Depois de mais de 60 dias internada, a professora Ana Paula Toretta não resistiu e veio a óbito. A professora, a princípio, foi internada com suspeita de dengue em um hospital daqui do município de Linhares. Só que com o agravamento do estado de saúde de Ana Paula, ela acabou sendo transferida para um hospital de colatina, onde foi descoberta uma infecção generalizada. E mais uma vez ela foi transferida para um hospital da Grande Vitória, onde não resistiu. Pelos exames, os médicos não conseguiram identificar a doença que levou Ana Paula à morte. A professora deixa duas filhas.